Fala filhinho! Que queridinha total? Tem tudo aí ou não tem? Xima rapaz! Ué, essa história eu vou contar no Instagram, tá? Nos stories primeiro. Qualquer coisa eu conto aqui é... É uma história meio delicada, fica tranquilo. É mentira inclusive essa história. Essa história não é real, não aconteceu, tá bom? Vou trocar uma das pessoas, tá tudo tranquilo. Isso aí eu inventei agora essa história, beleza? Ela não existe. E eu vou contar pra ela também, pra não ter problema também. Porque às vezes pode ser que ela exista, mas não existe. E aí, vocês vão me complicar com isso aí, mas vocês foram lá e encheram a transmissão de Durval, tem tudo aí, né? Pô, eu não sei o que foi mais irado. Se foi a briga com as meia três meia, lá comigo, derretendo tudo. Ou se foi vocês travarem a transmissão com tanta hashtag. Eu nunca vi isso acontecer, foi a primeira vez. Então, na verdade eu não vi mesmo, porque quem tava acompanhando foi a galera e foi falando Não, chegou uma hora que travou tudo ali e eu achei isso sensacional, velho. Eu falo quando for sozinho e vocês são prova viva disso. Bom, eu preciso falar no Detrato Correia, eu preciso falar um monte de coisinha aqui rapidinho. Eu preciso agradecer principalmente os meus parceiros que fizeram essa etapa ser uma realidade. Primeiro parceiro, que tá comigo há cinco anos, Motosprint, beleza? Sempre me protegendo com o que há de melhor. Temos um canal lá, que é a Motosprint TV, onde a gente faz todos os reviews. Então, por isso você não tem visto o review aqui. A análise do Modo GP, as corridas estão tendo a minha análise, que vocês tanto gostam lá também. E o nosso talk show, que é o Fala Felhos, que tá o luxo do pulo luxo. Então, se inscreve, vai lá. Petone Transportes, filho. Se você precisa de uma transportadora lux, certo? Com qualidade, confiança, procedência. Se você tem agronegócio, trabalha com carga pesada. Rodoviária, tudo. Entre em contato com eles. O link também está aqui embaixo. Tem o site aqui no vídeo aparecendo. Por quê? Porque eles estão acreditando muito no meu potencial, no meu trabalho. Então, se vocês derem esse retorno pra eles, assim como vocês estão dando esse retorno maravilhoso em tudo que eu tenho feito, eu sou muito grato a isso. Eles continuam aqui com a gente. E a gente vai lá e vai continuar fazendo aquele trabalho de exterminador. O primeiro lá, em 1991, que era o Cybernetics lá, o Série 101. Eu coloquei no Instagram. Porque o braço, inclusive, era de ferro. Porque ainda tá, mano. Deu uma inchada aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Luxo total. Ô, eu tava... Tava... Tava um pouco enferrujado dentro dela. Porque as frenagens de internamento são fortes, né, velho? Então é uma coisa que você acaba exigindo um pouco. E eu acho que eu também fiquei um pouco pregado. Depois até abri o semigidão dela, deu uma melhorada. Mas esse é um outro detalhe. Conect Gun também tá com a gente. Certo? Quero agradecer a DeZero Racing, que é onde eu tô fazendo os cursos também. Inclusive, esse domingo tem. Segue eles no Instagram. Tem agenda completa de todos os cursos que vão acontecendo esse ano. E o box foi incrível. Tava a verdadeira casa. Pô, a galera nota mil. Fui, cara, tratado luxuosamente luxo. Não tenho o que falar o que esses caras fizeram por mim. Quero agradecer também a Octane, que o Dani não foi lá. Ficou comigo o fim de semana inteiro. Dando um apoio, dando suporte. Ouvindo. Conversa e assim vai. Assim como ele já tem feito isso. A gente se dá bem de olho. Quero agradecer também. Vou te falar. A Atelier. Certo? Família Pardini. Porque tem uma coisa. Não só pra uma restauração de macacão. Mas é o seguinte. Teve um traque deles na terça-feira. E eu já senti minha moto mais ou menos em Capuava. E depois quando eu fui pra lá na terça-feira. Que foi o checkmate. Eu senti minha suspensão um lixo. Eu não conseguia dar acerto nela na dianteira. Podia fechar tudo. Fechado. Ela não mudava absolutamente nada. E aí eu fiz a confusão. Que eu falo no curso. Eu falo. Pô. Tem que trocar o óleo da suspensão a cada um ano. No mínimo. Cara. E passou mais de um ano. E eu troquei da alveira quando eu peguei. E não troquei da minha. Esqueci. E eu falei. Nossa. Quando saiu. Era aquele óleo que eu queria. Quando tinha um vídeo. Que eu fiz muito tempo lá com o Dom Pedro. Eu lembro que saiu um óleo de cachorro morto. Parecia cheio de cachorro. Então. Tava assim. Velho. E aí assim. Pô. Num desespero. Voltando na hora de sujuntir. Já aquele horário maluco. Eu tinha um monte de compromisso pra acontecer. Tanto é que eu não tinha como ir nem no treino de quinta-feira. Liguei pro cabelo. Cabelo. Mini GP. Target Ace. Falei. Meu. Pelo amor de Deus. Me ajuda. Já era mais de seis da tarde. Atende o Dom Pedro junto. E fala. Felinho. Vem pra cá. Já que a gente resolve essa. 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 Casca. Agora. Bom. Ficamos até as horas da noite. Trocamos lá. O horário de suspensão. Fizemos um esquema. Eles. Né. Então não sei o que. A frente da moto ficou incrível. Então. Pô. Obrigado vocês também. Por tudo. Sabe. Eu sou um cara que. Sou feliz pelas amizades que eu tenho. E eu conservo todas elas. Então. É. Cara. Todo mundo se envolveu nisso. Fez acontecer. Então foi uma coisa que foi muito mais que eu. Por isso que eu acho que eu tava tão inspirado. Tão não sei o que. E é sempre assim. Porque minhas corridas. Elas sempre tem uma história muito forte. Por trás de cada etapa. E isso que é o mais importante. E é isso que vocês tem que sentir também. E vocês tem que ver que é possível. Alguém que. Não nasceu com a bunda em cima da moto. Fazer uma corrida. Ser um piloto. Enfim. Gasta. Pra caralho. Mas você consegue. De repente. Tá numa etapa mais baixa. Alguma coisa. Tem muita novidade vindo. Tem o vídeo da 650 aí. Que eu vou contar um pouquinho. Disso lá. Que eu fiz umas voltas ao luxo. Com o Rafael Pascolini. Enfim. Tem muita coisa. Mas é o seguinte. Vamos falar da corrida agora. Tá bom. Obrigado por vocês me ouvirem até aqui. A Angelina tava incrível. Como ela sempre foi. Ela é sempre muito redonda. Porque eu faço as visões dela em dia. Tirando a suspensão que eu vacilei. Mas assim. Sempre em dia. E aí. Eu não me atentei numa coisa. O que que acontece? Ela tem os expansores. Certo? E eu tenho o comprimento de radiador. Por quê? Porque eu não tenho a ventoinha. E a. Eu já falei que a ZX6. Ela trabalha luxo. A 35 graus. Até 97, 98. Passou disso. Já era. Eu vi na corrida. Que ela trabalhou. Grande parte. 100. 101. Chegou 108. 107. Mas ficou nessa. E aí. Eu até tentava sair um pouco do vácuo. Mas eu tinha que ter o vácuo. Pra eu conseguir me aproximar um pouco. Se eu não conseguia pegar. Porque a 6.36 empurra, chefe. Não tem como. Olha. Eu passei a minha moto no dinamômetro. Eu postei. Na hora. Pra vocês. No Instagram. Então ela tava lá. A melhor passada foi 113 cv. 5.3 kg de torque. Certo? Enquanto eu fiz uma comparada. Vou sobrar do canal do dinamômetro. Não por nada. Mas por curiosidade. Pô. 636. Origens. Está. Valdemira. 115. 6.1. As outras. Tinha umas que 116. 6.4. E assim vai. Então quer dizer. Às vezes. Teve a própria Rubens. Que deu. 113. 114. Mas sempre 6.1. 6.2. 6.4. E isso tem umas que em mapa. Então a gente não tem uma noção. Mas assim. É o que a gente viu mais ou menos ali. Só que assim. 1 kg de torque. Time. Em cima de uma 600. É coisa pra caraco. Dá uma diferença incrível. E onde você sente essa diferença? Dá junção pro café. Do sol. Até o final. Junção pro café. Saindo da primeira perna pra segunda perna. Largo. Primeira perna. Segunda perna. Subida do laranja. Pinheirinho pro bico de pato. Saindo do bico de pato pro mergulho. Tudo isso você sente esse torque. Porque ela empurra mais rápido. Então eu tava tendo que entrar com ela mais lançado. Com a minha moto. E abrir a mão um pouquinho antes. Porque tem uma outra ponta partida. Por eu estar com a moto mais fraca. Eu consigo abrir um pouco antes a mão. Mas assim. Mesmo assim. Não tem como. Meu peso também. Eu sou um cara mais pesado. Preciso tomar vergonha na cara. E emagrecer um pouquinho. Mas assim. Cara. Não dá. É difícil. Mas dá também. Eu vou fazer dá. A nossa pegada é a ZX6. Que é o que a gente tem na mão. Certo? E a minha moto. Ela é minha. Ela é luxo. Eu amo ela. Então nós vamos com ela. Tá bom? E... Mas a cagada foi a temperatura. Eu acho que o que aconteceu. Tem alguma bolha de ar no sistema. Então eu vou zerar. Vou esgotar tudo. Vou trocar tudo o líquido de arrefecimento lá. Que é a água desmineralizada que a gente usa. Vou trocar tudo. Zerar tudo. Lavar tudo. Ver se não tem nenhum zinado. Não tem nenhuma ferrugem. Sei lá. Eu o que. E completar novamente. Porque quando acontece isso da temperatura subir muito. E tava tudo ok. Provavelmente vai ter uma bolha de ar no teu sistema. E é... Com certeza. Tem no meu. Certo? Por quê? ZX6. Ou qualquer outro. Boca moto. Trabalhar acima de 100 graus. Não é bom. Por isso que a maioria. Quando tá 100 graus. Liga a ventoinha. Só que a minha não tem a ventoinha. Certo? Fiquem com a corrida. Obrigado a todo mundo que torceu. É nós. Estamos chegando. É total. Vocês são incríveis. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. E juntos. A gente vai pra cima. Ah! A gente vai pra cima. 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 Abertura 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 Amém. 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 Amém.